E eu sabia que mais dia o seu coração estava Dividi os confinamentos e abriu os teus lejos Dividi os teus orações e abriu os teus lejos E eu perdi a chance de ser feliz E eu perdi você, não sou do que eu fiz Mas todos os abraços que eu fiz Dividi os teus orações e abriu os teus lejos Dividi os teus orações e abriu os teus lejos Dividi os teus orações e abriu os teus lejos Dividi os teus orações e abriu os teus lejos Dividi os teus lejos Dividi os teus orações e abriu os teus lejos Dividi os teus orações e abriu os teus lejos Dividi os teus lejos